Quais são os comportamentos dos novos líderes que estão sendo formados aqui no Brasil? Fala líder, seja bem-vindo. Aqui é Júnior Souza com mais uma sacada de liderança. E esse vídeo é rápido, com uma breve reflexão. Eu trouxe aqui hoje, em decorrência do vídeo 188 do meu canal, onde eu falo sobre a reforma do ensino médio. Eu quero colocar aqui à disposição, para quem quiser saber, do posicionamento do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente aqui do município de Londrina. Sobre o ponto de vista deles em relação às manifestações que estão tendo nos colégios. De alunos que estão dentro de alguns colégios, e eles estão impedindo outros alunos de terem aula. Se você tiver interesse em saber qual é o posicionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente aqui de Londrina, é só você me mandar um e-mail ou colocar aqui nos comentários desse vídeo. Júnior, manda pra mim, que eu vou mandar, porque foi uma nota pública emitida pela presidente do Conselho, a senhora Magali Batista de Almeida. Muito obrigado, senhora Magali, por ter emitido essa nota pública, até porque eu menciono quais são as instituições que estão observando esse movimento todo. Muito obrigado. Também na descrição desse vídeo, eu coloco o link de um vídeo, de uma filmagem de um canal autônomo que veio gravar aqui, como é que está sendo essas manifestações. E também coloco aqui na descrição desse vídeo, um outro ponto de vista de um outro canal de YouTube em relação a essas manifestações de alunos. Esse vídeo de hoje é pra trazer uma breve reflexão. Quais são os comportamentos dos novos líderes que estão sendo formados aqui no Brasil? Eu tenho um interesse muito grande de saber a sua opinião. Diante de todas essas manifestações, adolescentes, jovens e adolescentes estão dentro de escolas, será que isso está sendo uma manobra política? Será que isso está sendo uma influência partidária? Será que isso tem realmente um fundamento? Isso tudo tem base do que está sendo discutido, essas manifestações? Eu já falei no vídeo 188, vou colocar aqui também na descrição desse vídeo, o vídeo 188, pra você assistir e ver qual que é a minha opinião sobre esses assuntos. Qual é o comportamento dos novos líderes que irão assumir a dianteira daqui a 10 anos no Brasil? Será que são através de medidas provisórias, coercitivas, que eu construo as características e os comportamentos de um novo líder? Será que é entrando numa escola, impedindo outras pessoas de entrarem? Às vezes em instituições e universidades públicas, os alunos entram, proíbe os professores de darem aula a outros alunos. Será que esse é o comportamento dos novos líderes? Será que é assim que eu impacto positivamente o maior número de pessoas? Ou será que é como a senhora Magali coloca aqui nessa nota pública, através de diálogo, de envolvimento, de opiniões divergentes, onde eu posso construir realmente questionamentos? A partir do momento que o ser humano traz questionamentos, ele encontra razões pra entrar em ação. Qual é o comportamento dos novos líderes do Brasil? Que tipo de comportamento você acredita que os novos líderes precisam ter? O líder 360 tem como missão impactar todos os níveis de hierarquia. O capitalismo ou o socialismo, essa discussão, será que é discutindo e brigando, tendo enfrentamento? Será que é dessa forma que eu construo os novos comportamentos dos líderes 360, que vão estar no mercado daqui 10 anos, ou daqui 5 anos vão estar no mercado brasileiro? É preciso dinheiro pra que se movimente a economia? É preciso que tenha ideais, sim, pra que se movimente o crescimento do ser humano. É através de questionamentos que nós fazemos tudo isso. Líder 360, você tá sabendo do que tá acontecendo nas escolas? Você tá sabendo do que tá acontecendo nas universidades? Coloca aqui nos comentários desse vídeo, qual é a sua opinião? Quais serão os comportamentos que os novos líderes terão que ter? Nós estamos vivendo uma era digital, de muita mídia, muito vídeo, muita informação, uma em cima da outra, e muitas vezes não sabemos exatamente a fundamentação das coisas. Busque fundamentação, compartilhe as fundamentações, compartilhe as suas opiniões, questione as pessoas ao seu redor positivamente, crie um diálogo com as pessoas ao seu redor, pra que nós possamos crescer e impactar o maior número de pessoas. Se você quiser receber essa nota pública, manda pra mim por e-mail, eu vou enviar pra você, eu compartilho com você lá. Se você quiser mandar a sua pergunta, a sua opinião, lembrando que sexta-feira é dia de responder perguntas que você envia pra mim, aqui no comentário desses vídeos, ou você pode enviar pelo meu e-mail no júnior.acordardh.com. Na descrição desse vídeo tem o meu e-mail e eu espero você com as suas perguntas lá, porque é muito importante pra mim. Deixa seu comentário aqui embaixo, curte, compartilha esse vídeo, e vamos impactar positivamente o maior número de pessoas. Esse é o papel do Líder 360. Um abraço, a gente se vê amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.